Música 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 Estou aqui, prendendo o respeto para convencer Quando eu sempre queria, eu vou pegar A prazer é de ser muito real, eu sonho de ver A prazer é de ser muito real, eu vou pegar Eu não sei que eu tenho medo de meu coração A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL